Como que a Oi vai trabalhar essa questão da rentabilidade para conquistar cliente pré-pago e como que ela vai trabalhar também o cliente pós-pago? O cliente pré-pago, ele é um cliente muito rentável. Por quê? Porque para a gente conquistar o cliente pré-pago, o custo para fazer essa conquista, o custo de aquisição, é muito mais baixo do que um cliente pós-pago. Normalmente você precisa vender só um chip. Esse chip tem uma margem, então o custo associado a essa conquista desse cliente é muito mais baixo. E de um modo geral as margens do pré-pago são muito altas. Por quê? Porque o cliente pré-pago, ele usa o telefone basicamente para chamadas on-net ou para SMS ou para dados. Então o custo associado a essa utilização, ele é menor do que quando ele termina uma chamada em uma outra rede, como é tipicamente o uso do cliente pós-pago. Então de modo geral as margens do pré são altas, as margens percentuais e o custo de aquisição é mais baixo. Qual é a diferença em relação ao pré e ao pós? É que o pós normalmente tem um arpo, uma receita por usuário mais alta. O pré-pago, ele tem uma receita por usuário mais baixa, tipicamente. Só que, como é que você compensa isso? É com volume. Então a estratégia no pré-pago, ela passa sem dúvida nenhuma por uma conquista de market share, um crescimento, um aumento do volume de clientes. Quer dizer, é a oi saída, a quarta posição onde ela está hoje, até porque ela foi a última entrante, e tentar buscar chegar à terceira, segunda posição do mercado. É, sem dúvida nenhuma, a gente vai buscar crescimento de market share. Essa estratégia passa por isso necessariamente. A gente precisa crescer a nossa base de pré rápido e suficientemente para poder gerar uma rentabilidade maior. Isso vai gerar um ganho de market share. A gente não tem um objetivo de ultrapassar Y ou Z em um determinado tempo, mas é lógico e é legítimo que a gente, em um mercado com quatro players, tente obter uma participação de mercado de 25%. Mas como fica a questão, por exemplo, da internet? A gente está falando, o pré-pago, a internet pré-paga também é tão rentável quanto é a voz? A internet pré-paga é muito rentável, porque tipicamente o pré-pago usa a internet para aplicativos que não consomem tanto dados. Então, a utilização, o consumo de rede de um pré-pago, ele é bem menor do que o consumo de rede de um pós-pago, que normalmente tem aplicações mais pesadas de dados, como vídeos, streaming, eventualmente até downloads, enquanto que o pré-pago é muito mais o WhatsApp, é muito mais o e-mail, rede social, que são usos que você acaba gerando um consumo de rede menor. Roberto, um produto como o WhatsApp não rouba receita da operadora? Assim, na verdade, não tem como fugir. Não é algo que a gente consiga dizer, olha, o cliente não vai mais usar esse tipo de produto over the top. Ah, não vai mais usar o Google, não vai mais usar o Facebook, não vai mais usar o WhatsApp. Então, o que a gente precisa realmente é oferecer uma rede de qualidade para que os nossos clientes fiquem satisfeitos conosco, nos recomendem e que a gente vai conquistar mais clientes com isso. Agora, existem algumas operadoras que, no passado, tentaram até bloquear os over the tops. Não é uma alternativa viável. O que a gente precisa ser é um pipe de qualidade, a gente precisa ter uma rede robusta para que o cliente nos reconheça como realmente uma operadora de qualidade e, eventualmente, oferecer serviços que podem ser em parceria ou concorrentes a outros over the tops. Por exemplo, a gente lançou o OiMapas, que é um aplicativo de localização. E é um aplicativo que está tendo um sucesso incrível. E ele tem um potencial de rentabilização muito bom, muito interessante. Por quê? Porque a gente vem de mobile marketing. É uma estratégia de over the top. E a gente está seguindo essa estratégia. E, em outros casos, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente tem o OiBookstore, por exemplo, que é um serviço também de assinatura, onde você consegue ter uma biblioteca virtual à sua disposição. São 2 mil títulos e a gente vai crescer isso cada vez mais. Esse tipo de serviço, ele compete com os over the tops, estimula o crescimento do uso dos aplicativos e ele gera outras fontes de receita para a operadora. Mas, Roberto, nesse cenário, você está colocando que o pré-pago usa aplicativos que não consomem tanto da rede. Mas a gente está percebendo claramente, e essa feira aqui, o Fulton.com mostra isso, que o smartphone é o objeto de desejo. A migração para o smartphone está acontecendo. Ok, estamos ainda só 30% da base, e há muito para o crescer, mas os feature phones estão perdendo espaço. O smartphone aí não mexe com esse cenário? O usuário, quando tem um smartphone, ele não vai consumir mais da sua rede? Com certeza, o usuário com smartphone, quando há uma mudança de um feature phone para um smartphone, existe uma mudança no padrão de consumo de dados. Não tenho dúvida. E isso vai acontecer também. E é positivo, porque um usuário que está trafegando dados em uma rede 2G, ele é um usuário, para nós, que acaba gerando uma pressão de investimento muito maior do que um usuário em uma rede 3G. Na rede 3G, a gente consegue colocar uma segunda portadora, a gente consegue colocar, eventualmente, HSPA+, e a gente consegue ter mais retorno pelo CAPEX investido. No futuro, se esse usuário for para uma rede 4G, vai ser melhor ainda. Então, isso tudo é positivo. O que a gente precisa trabalhar e gerenciar muito bem é a velocidade com que essa mudança tecnológica vai acontecer. Porque a rede precisa acompanhar os equipamentos, a planta de equipamentos, e tudo isso precisa ser gerenciado pelo CAPEX que a gente tem disponível. Então, todo esse ecossistema de equipamentos, infraestrutura, operadora e aplicativos, que geram a demanda dos usuários, isso precisa evoluir de uma maneira equilibrada. A gente precisa voltar a um equilíbrio na indústria. Hoje, o que a gente sente cada vez mais é que há uma demanda muito forte por dados. E as operadoras estão sendo instigadas a investir cada vez mais para poder dar conta dessa demanda. Você acha que há um desequilíbrio hoje? Seria necessário ir com mais calma nessa evolução da tecnologia? Por exemplo, se discutiu aqui o leilão do 4G não ser tão rápido, se consolidar a rede 3G? Olha, é... O leilão do 4G não? Eu digo o leilão dos 700 MHz que vai aumentar a frequência para o uso do 4G. Olha, eu pessoalmente acho que a gente acelerou muito nos últimos anos. A gente saiu. Em 2002, a Oi foi a primeira operadora a lançar o GSM no Brasil. O GSM já tinha 10 anos. Aí, em 2008, lançou-se o 3G no Brasil. O 3G já tinha uns 7, 8 anos. Em 2013, lançou-se o 4G no Brasil. O 4G tem dois anos. Então, a gente fez um processo de catch-up. Era necessário fazer, porque a gente estava muito atrasado. Só que agora a gente precisa dar uma reequilibrada nesse processo. Dentro desse processo, a Oi fez uma aposta muito forte no Wi-Fi. Tanto que hoje, o Zainal Bava falou que quer chegar a 500 mil hotspots Wi-Fi no Brasil. A Oi é a operadora que está mais apostando. Por quê? Qual é o diferencial do Wi-Fi e o que ele vai te trazer em relação à concorrência com as outras tags? O diferencial do Wi-Fi é que, através do Wi-Fi, a gente consegue escoar o tráfego usando uma infraestrutura que ou está ociosa ou que não tem um custo de capex associado. E esse tráfego, ele acaba tendo uma velocidade muito boa, muito interessante para o usuário. O usuário, ele está acostumado a, quando tem uma rede Wi-Fi disponível, a alugar nessa rede, porque ele sabe que, através do Wi-Fi, ele vai ter uma experiência boa de dados. Então, o Wi-Fi, ele tem uma percepção muito positiva e ele usa recursos que não estão sendo utilizados. E por que a Oi escolheu realmente apostar nisso e hoje a gente já está com mais de 300 mil hotspots disponíveis? Por quê? Porque a Oi é a operadora que tem maior capilaridade no Brasil. Então, a gente tem 4.800 cidades. A gente tem banda larga nas residências e nos negócios de milhares, milhões de pessoas. O que a gente consegue? A gente consegue usar o Wi-Fi para poder usar essa infraestrutura de uma maneira inteligente e escoar o tráfego de banda larga móvel, de internet móvel, via Wi-Fi. Nesse conceito, o compartilhamento de rede, quer dizer, a Oi tem um acordo com a TIM que vai até além do compartilhamento de torre, é um compartilhamento até de handsharing efetivo. Isso pode chegar ao Wi-Fi? Quer dizer, essa rede que a Oi está montando, que é tão forte, esse compartilhamento pode também passar pelo Wi-Fi? Hoje, eu acredito que soluções de compartilhamento vão ser extremamente necessárias para a gente rebalancear e chegar a um novo equilíbrio na indústria. não só compartilhamento, mas investimento conjunto, parcerias, e não só entre as indústrias, mas com os fornecedores e com o próprio governo. No caso da nossa parceria com a TIM, nós temos uma parceria que vai não só na infraestrutura física de torres, que muita gente já faz, mas a infraestrutura de acesso de rádio, é o que a gente chama de handsharing, no 4G. Então, hoje, a gente divide totalmente essa infraestrutura de acesso de rádio. Isso está sendo extremamente positivo. Por quê? Porque a gente reduz o nosso CAPEX investido, a gente consegue dar um serviço de melhor qualidade, maior capacidade, e atender mais rapidamente a demanda dos nossos usuários e as obrigações regulatórias. Então, assim, foi uma solução ótima. Em relação ao Wi-Fi, é algo que a gente não discutiu ainda, é uma oportunidade, porém, a gente tem alguns detalhes que precisam ser entendidos. O Wi-Fi tem uma complexidade adicional, que é o fato de a gente não ter uma frequência regulada. Então, por exemplo, aqui na própria FutureCon, a gente tem mais de 30 hotspots Wi-Fi funcionando nas mesmas frequências. Isso gera interferência e piora a qualidade. Então, é uma tecnologia que a gente precisa trabalhar um pouco mais para achar uma solução de parceria. Você acredita, nós estamos chegando ao final do ano, Natal é a época de ouro das operadoras de telecomunicações, você acredita que vai ter uma guerra de preços e que uma por conta dos smartphones? Não, acredito que não. Acho que a gente já vê o preço dos smartphones caindo por conta da MP do bem lá e da lei do bem. Isso já está acontecendo. Não acredito que a gente vá ter guerra de preço. Existe já uma maturidade muito grande no mercado. O que eu acredito de fato é que a demanda por dados nesse final de ano e no ano que vem, por conta dos grandes eventos, a Copa do Mundo e depois Olimpíadas, eleição, a demanda de dados vai ser muito forte. E a gente está realmente se planejando para atender essa demanda. Então, as equipes estão trabalhando e a gente vai colocar um investimento muito significativo em dados móveis, em backhaul, em backbone, em banda larga, para poder dar conta desse crescimento, que é um crescimento realmente muito forte. Só para você ter uma ideia, nos últimos 12 meses que terminaram em junho, o nosso consumo de dados nos celulares pós-pagos, cresceu 200% em 12 meses. E no pré-pago, cresceu 600%. Então, é um fenômeno explosivo. Como é que a gente vai dar conta disso? Sem dúvida nenhuma, com parcerias, com inteligência e com muita celeridade nas instalações. A gente vai precisar realmente ser muito eficiente e realizar muito rapidamente o nosso capex, o nosso investimento, subir as torres, botar fibra ótica para a gente poder dar conta desse crescimento.